A terceira margem do rio, Guimarães Rosa Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo e sido assim desde mocinho e menino pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação Do que eu mesmo a lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos Só quieto, nossa mãe era quem reagia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu Mas se deu que certo dia, nosso pai mandou fazer uma canoa Era sério, encomendou a canoa especial de pau de vinhático, pequena, mal com a tabuinha, de polpa como para caber justo o remador Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arquejada em rijo própria para dever durar na água por uns 20 ou 30 anos Nossa mãe jurou muito contra a ideia Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescarias e caçadas? Nosso pai nada dizia Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio Obra de nem quarto de légua O rio por aí, se estendendo grande, fundo, calado, que sempre Largo de não poder ver a forma da outra beira Esquecer não posso do dia em que a canoa ficou pronta Sem alegria e nem cuidado Nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus para a gente Nem falou outras palavras Não pegou uma tula e trouxa Não fez alguma recomendação Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar Mas persistiu somente alva de pálida Mascou o beiço e bramou Se vai ou se fique Você nunca volte Nosso pai suspendeu a resposta Espiou o manso para mim Me acenando de vir também Por uns passos Temi a ira de nossa mãe Mas obedeci De vez de jeito O rumo daquilo me animava Chega que um propósito Perguntei Pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa? Ele só retornou o olhar para mim Me botou a bênção Um gesto me mandando para trás Fiz que vim Mas ainda virei na grota do mato para saber Nosso pai entrou na canoa E desamarrou pelo remar E a canoa saiu-se indo A sombra dela por igual Feito um jacaré Comprida longa Nosso pai não voltou Ele não tinha ido a nenhuma parte Só escutava a invenção De se permanecer Naqueles espaços do rio De meio a meio Sempre dentro da canoa Para dela não saltar nunca mais A estranheza dessa verdade Deu para estarrecer De toda a gente Aquilo que não havia Acontecia Os parentes Vizinhos e conhecidos nossos Se reuniram Tomaram Juntamente Conselho Nossa mãe Vergonhosa Se portou com muita cordura Por isso Todos pensavam De nosso pai A razão que não queriam falar Doideira Só uns achavam O entanto De poder também Ser pagamento de promessa Ou que nosso pai Quem sabe Por escrúpulo De estar com alguma Feia doença Seja Lepra Se desertava Para outra Sina desistir Perto e longe De sua família dele As vozes Das notícias Se dando Pelas certas pessoas Passadores Moradores Das beiras Até do Afastado Da outra banda Descrevendo Que nosso pai Nunca se surgia A tomar terra Em ponto Nem canto De dia Nem de noite Da forma Como cursava No rio Solto Solitariamente Então Pois Nossa mãe E os aparentados Nossos Assentaram Que o mantimento Que tivesse Ocultado Na canoa Se gastava E ele Ou desembarcava E viajava Simbora Para jamais O que ao menos Se condizia Mais correto Ou se arrependia Por uma vez Para casa No que nunca engano Eu mesmo cumpria De trazer Para ele Cada dia Um tanto De comida Furtada A ideia Que senti Logo na primeira Noite Quando o pessoal Nosso Experimentou De acender Fogueiras Em beirada Do rio Enquanto Que No alumiado Delas Se rezava E se chamava Depois No seguinte Apareci Com rapadura Broa de pão Cacho De bananas Enxerguei Nosso pai No fim De uma hora Tão custosa Para sobrevir Só assim Ele No ao longe Sentado No fundo Da canoa Suspendida No liso Do rio Me viu Não remou Para cá Não fez sinal Mostrei-o De comer Depositei Num ouco De pedra De barranco E salvo De bicho Mexer E a seco De chuva E orvalho Isso que fiz E refiz Sempre Tempos Afora Surpresa Que mais tarde Tive Que nossa mãe Sabia desse meu encargo Só se encobrindo De não saber Ela mesmo Deixava Facilitado Sobra de coisas Para o meu conseguir Nossa mãe Muito não se demonstrava Mandou vir o tio nosso Irmão dela Para auxiliar na fazenda E nos negócios Mandou vir o mestre Para nós Os meninos Incumbiu ao padre Que um dia Se revestisse Em praia de margem Para Esconjurar E clamar A nosso pai O dever De desistir Da tristonha Teima De outra Por arranjo Dela Para medo Vieram Os dois soldados Tudo Que não valeu De nada Nosso pai Passava Largo Avistado Ou de luso Cruzando Na canoa Sem deixar Ninguém se chegar A pega Ou a fala Mesmo Quando foi Não faz Muito Dos homens Do jornal Que trouxeram A lancha E tensionavam Tirar retrato dele Não venceram Nosso pai Se desaparecia Para outras Bandas Aproava A canoa No brejão De léguas Que há Por entre Juncos E mato E só ele Conhecesse A palmos A escuridão Daquele A gente Teve De se acostumar Com aquilo As penas Que com aquilo A gente mesmo Nunca se acostumou Em si Na verdade Tiro por mim Que no que queria E no que não queria Só com nosso pai Me achava Assunto que jogava Para trás Meus pensamentos O severo Que era De não se estender De maneira Nenhuma Como ele Aguentava De um dia E de noite Com sol Ou aguaceiros Calor Sereno E nas friagens Terríveis De meio do ano Sem arrumo Só com chapéu Velho Na cabeça Por todas As semanas E meses E anos Sem fazer Conta Do se ir Do viver Não Não Pojava Em nenhuma Das duas Beiras Nem nas ilhas E croás Do rio Não pisou Mais em chão Nem capim Por certo Ao menos Que para dormir Seu tanto Ele fizesse A amarração Da canoa Em alguma Ponta De ilha No incônso Mas não Armava Um foguinho Em praia Nem dispunha De tua luz Feita Nunca mais Riscou Um fósforo O que Consumia De comer Era só Um quase Mesmo Do que A gente Depositava No entre As raízes Da gameleira Ou na lapinha De pedra Do barranco Ele recolhia Pouco Nem o bastável Não adoecia E a constante Força Dos braços Para ter Tento Na canoa Resistido Mesmo Na demasia Das enchentes No subimento Ai Quando No lanço Da correnteza Enorme Do rio Tudo rola O perigoso Aqueles corpos De bichos mortos E paus De árvore Descendo De espanto Desbarro E nunca Falou Mais Palavra Com pessoa Alguma Nós Também Não falávamos Mais nele Só se Pensava Não De nosso Pai Não se Podia Ter esquecimento E se Por um Pouco A gente Fazia Que esquecia Era só Para se Despertar De novo De repente Com a memória No passo De outros Sobsaltos Minha irmã Se casou Nossa mãe Não quis festa A gente Imaginava nele Quando se Comia uma comida Mais gostosa Assim como No Gasalhado Da noite No desamparo Dessas noites De muita chuva Fria Forte Nosso pai Só Com a mão E uma cabaça Para ir esvaziando A canoa Da água Do temporal Às vezes Algum conhecido Nosso Achava Que eu Ia ficando Mais parecido Com nosso Pai Mas eu Sabia Que ele Agora Virara Cabeludo Barbudo De unhas Grandes Mal e Magro Ficado Preto De sol E dos pelos Com aspecto De bicho Conforme Quase nu Mesmo Dispondo Das peças De roupa Que a gente De tempos Em tempos Fornecia Nem queria Saber de nós Não tinha afeto Mas por afeto Mesmo De respeito Sempre que Às vezes Me louvavam Por causa De algum Meu Bom procedimento Eu falava Foi pai Que um dia Me ensinou A fazer assim O que não Era o certo Exato Mas que Era mentira Por verdade Sendo que Se ele Não se lembrava Mais Nem queria Saber da gente Por que Então Não subia Ou descia O rio Para outras Paragens Longe Do não Encontrável Só ele Soubesse Mas Minha irmã Teve menino Ela mesma Intestou Que queria Mostrar Para ele O neto Viemos Todos No barranco Foi um dia Bonito Minha irmã De vestido Branco Que tinha sido Do casamento Ela erguia Nos braços A criancinha O marido Dela segurou Para defender Os dois O guarda-sol A gente A gente chamou Esperou Nosso pai Não apareceu Minha irmã Chorou Nós todos Aí choramos Abraçados Minha irmã Se mudou Com o marido Para longe Daqui Meu irmão Resolveu E se foi Para uma cidade Os tempos Mudaram No devagar Depressa Dos tempos Nossa mãe Terminou Indo Também De uma vez Residir Com minha irmã E ela estava Envelhecida Eu fiquei aqui De resto Eu nunca Podia Querer me casar Eu permaneci Com as bagagens Da vida Nosso pai Carecia de mim Eu sei Na vagação Do rio No ermo Sem dar razão De seu feito Seja que Quando eu Quis mesmo Saber E firmei Indaguei Me diz Que me disseram Que constava Que nosso pai Alguma vez Tinha revelado A explicação Ao homem Que para ele Aprontará Canoa Mas agora Esse homem Já tinha morrido Ninguém soubesse Fizesse Recordação De nada mais Só as falsas Conversas Sem senso Por ocasião No começo Na vinda Das primeiras Cheias do rio Com chuvas Que não estiavam Todos temeram O fim do mundo Diziam Que nosso pai Fosse avisado Que nem Noé Que portanto A canoa Ele tinha antecipado Pois agora Me entrelembro Meu pai Eu não podia Malsinar E apontavam Já em mim Os primeiros Cabelos Brancos Sou o homem De tristes Palavras De que era Que eu tinha Tanta Tanta culpa Se o meu pai Sempre fazendo Ausência E o rio Rio O rio O rio Pondo Perpétuo Eu sofria Já o começo Da velhice Essa vida Só era Demoramento Eu mesmo Tinha Chaques Ânsias Cadibaixo Cansaços Perrenguice De reumatismo E ele Por que? Devia de padecer Demais De tão idoso Não ia mais Dia menos dia Fraquejar Do vigor Deixar Que a canoa Emborcasse Ou que Bubuiasse Sem pulso Na levada Do rio Para se despenhar Horas Abaixo Em Toro Roma E no trombo Da cachoeira Brava Com fervimento E morte Apertava O coração Ele estava lá Sem a minha Tranquilidade Sou culpado Do que nem sei De que dor Em aberto No meu foro Soubesse Se as coisas Fossem outras E fui tomando Ideia Sem fazer Vésperas Sou doido Não Na nossa casa A palavra Doido Não se falava Nunca mais Se falou Os anos Todos Não se condenava Ninguém de doido Ninguém é doido Ou então Todos Só fiz Que fui lá Com lenço Para o aceno Ser mais Eu estava Muito no meu sentido Esperei Ao por fim Ele apareceu Aí Lá O vulto Estava ali Sentado A polpa Estava ali De grito Chamei Umas quantas Vezes E falei O que me O dia Jurado E declarado Tive que Reforçar A voz Pai O senhor Está velho Já fez O seu tanto Agora o senhor Vem Não carece Mais O senhor Vem E eu Agora mesmo Quando que seja A ambas vontades Eu tomo Seu lugar Do senhor Na canoa E assim Dizendo Meu coração Bateu No compasso Do mais certo Ele me escutou Ficou em pé Manejou Remo d'água Proava Para cá Concordado E eu Tremi Profundo De repente Porque Antes Ele tinha Levantado O braço E feito Um saudar De gesto O primeiro Depois de Tamanhos Anos Decorridos E eu Não podia Por favor Por favor Arrepi Arrepiado Os cabelos Corri Fugi Me tirei De lá Num procedimento Desatinado Por quanto Que ele Me pareceu Vir Da parte Do além E eu Estou pedindo 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 Um perdão Sofri o grave Frio nos dedos Adoeci Sei que Ninguém Soube Mais dele Sou o homem Depois desse falimento Sou o que não sou O que vai ficar calado Sei que agora é tarde E temo abreviar com a vida Nos rasos do mundo Mas então Ao menos que No artigo da morte Peguem em mim E me depositem também Numa canoinha de nada Nessa água Que não para De longas beiras E eu Rio abaixo Rio afora Rio adentro O rio Tchau 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 Tchau